Olá pessoas, meu nome é Lucas, eu sou arquiteto e eu jogo The Sims no YouTube. E voltei com outro vídeo pequenininho, dessa vez mostrando como fazer um hall de entrada maravilhoso. Estou aqui em Evergreen Harbor, nessa cidade lindíssima. E tem esses dois, esse conjunto de apartamentos aqui que eu adoro. Só que eu acho essa sala muito grandona, eu acho essa sala imensa. E uma coisa que falta nela, uma coisa que acrescentaria para esse apartamento, o hall de entrada, gente, o hall de entrada é ótimo. E eu vou fazer ele aqui no início da sala, olha. 2 por 3 já está bom, já dá um tamanho de hall ótimo. E eu quero fazer com aqueles novos cubinhos que vieram com o Decoração dos Sonhos, que eu acho que foi uma adição maravilhosa, porque dá para a gente fazer várias coisas. Deixa eu colocar um arcozinho aqui, para ter um acesso para essa sala, né? Precisa de ter um acesso aqui. Deixa eu colocar na mesma cor. E eu vou tentar fazer com o jogo base e só o cômodo, né? Porque aqui eu estou com o vidro sustentável. Mas eu vou tentar fazer só com o jogo base e com o Decoração dos Sonhos. Eu acho que super dá para fazer. Vai ficar lindo. Vamos lá. Deixa eu pintar de uma cor aqui, ó. Que eu estou gostando de fazer cômodos marrons. Ai, linda, gente. Eu amo tons terrosos. Igual esse amarelo aqui dessa meia parede. E esse tom aqui, ó. Todo marrom. Acho maravilhoso. Os cubinhos que eu estou falando, ó. São esses aqui, ó. Você pesquisa por prateleira. Deixa eu ver como é que ele chama. É esse aqui, ó. Nicho. São os nichos, gente. Os nichinhos. Nicho agudo fofo da Seja Modular. Ó, tem ele nessa madeirinha aqui que eu já falei que eu estou amando. Deixa eu colocar uns aqui. Eu pensei em fazer assim, ó. Que aí você consegue colocar os sapatozinhos dos Sims, né. Então, ele é um banco sapateiro. Ele não é um banco de verdade, né, no The Sims. Mas, eu gostei de fazer isso aqui, ó. Eu tentei fazer isso aqui outro dia. Que é com o banco novo. Vem um banquinho novo, bem bonitinho. Que, na verdade, é uma namoradeira. Ó, dá para fingir um acolchoado aqui em cima. Eu divido ele um pouquinho. Chego ele para trás aqui, ó. E dou uma aumentada. E pronto. Temos, olha, um móvel planejado. Ai, Lucas, mas está parecendo um banco. Não tem problema. Porque temos caixas, olha. Temos caixas que a gente pode colocar aqui embaixo, olha. Em tons lindos. Vamos lá. Vai ficar lindo, gente. Eu prometo. Assim, vai ficar maravilhoso. Deixa eu colocar num tom mais branquinho. Ó. Esse rolzinho. Ó, ó. Tá chique, hein. Deixa eu arredar um pouco para trás. Gente, olha que lindinho esse planejado. Ó, você chega. Chegou aqui, né. O que precisa, gente? Tapete, né. Deixa eu colocar um tapetinho bonitinho. Que aí a pessoa chega em casa, abriu a porta. Ela não tem que entrar na sala, né. E deixar o sapato sujo na sala. Ela deixa dentro do hall, gente. Vai ficar tudo assim, perfeitinho. Deixa eu colocar um tapetinho aqui. A pessoa chega, pisa no tapete. Senta no seu banquinho acolchoado, olha. E depois coloca os sapatinhos aqui. Deixa eu colocar o sapato. Olha, vieram vários sapatinhos. Que a gente não precisa mais usar. Essas sapateiras, né. Que tinham aqui no jogo. Eu acho que isso já cansou. Eu usei isso tanto nos meus builds. Agora eu quero fazer assim, ó. Colocando o sapato real das pessoas. Olha, elas deixam os sapatinhos aqui. Olha que lindinho, gente. É um banquinho sapateira. Maravilhoso. Ó, vamos ver o que tem mais aqui para o jogo. Eu fiquei triste que veio só uma plantinha, né. Só veio uma plantinha nova, gente. Queria que tivesse vindo mais. Eu fiquei feliz por ser a planta que eu mais gosto. Que é o capim dos pampas, né, gente. Capim dos pampas. Maravilhoso. Lindíssimo. Olha só. Deixa eu dar uma diminuída nele. Ó, lindo, gente. Combina com tudo. Olha, amo esse tom terroso, amarelo. Deixa tudo lindo, gente. Eu gosto é disso. Deixa eu pintar essa parte de fora aqui também. Tá lindo. Perfeito esse hall já, gente. Ó, com essa luz entrando aqui, ó. Lindíssimo. Ó, o que veio também. É legal de ter quando a pessoa está saindo de casa, né. E ela quer dar uma última checada, né, no cabelo. Para ver se tem alguma coisa muito louca. Tem espelhos. Temos espelhos também do pacote novo. Ó, deixa eu ver. Qual que é o mais bonitinho. Tem esse aqui com esse detalhe azulzinho do lado. Acho lindo. Ele é um pouco alto, né. Todos os espelhos têm alguma dificuldade de altura aqui no jogo. Então, com o tool, eu vou dar uma diminuída dele aqui, ó. Uma ultrapasseada. Deixa eu ver. Menos ponto dois. Será que já ficou bom? Acho que só uma diminuída, olha, já tá ótimo. Vou colocar mais uma plantinha. Vou tentar colocar do jogo base. Num laranjinha assim, ó. Tá ótimo. Nossa, Lucas, mas tá muito escuro. Não tem problema. Porque temos arandelas. Cadê as arandelas? Tem uma arandela, pra falar a verdade. Tem uma arandela maravilhosa do jogo. Que ela é super moderna, super chique. A ela aqui, ó. Amei essa arandela, gente. Achei, assim, uma boa chegada. Uma boa adição do pacote de jogo. Gente, achei linda, linda, linda. Olha só. Perfeição, né, gente. Tá ficando lindo o nosso hall. O hall é isso, gente. É um lugar pra você sentar, pra você tirar seu sapato. Pra você entrar na sua casa sem sujeira. Pra mim é isso, gente. Foi uma coisa que a pandemia trouxe. E que eu quero levar, assim, pra vida. Uma outra coisa que a gente precisa, né? É um porta-casaques. Ó, vamos colocar um aqui de chão. Podemos colocar aqui pra colocar o seu casaquinho, né? E tem outro também, que é de parede. Deixa eu ver como é que ele chama. Achei de uma fileira. São uns ganchinhos de parede. Olha, acho lindo. Super combina aqui também. Super orna. Tá maravilhoso. Olha, você deixa tudo aqui, gente. As coisas que você usou do lado de fora, deixa do lado de fora da casa. Nessa parte mais do lado de fora da casa, né? Que é o hallzinho. Não traz essa sujeira pra dentro da sala, gente. Gostaram? Tô trocando aqui um dos sapatos. Olha, que vieram esses cestos também lindinhos do novo pacote. Que eu achei maravilhoso. Olha isso, gente. Dá super um mood, não dá? Já achei perfeito. Vou colocar uns quadrinhos. Não veio muita coisa pequenininha. Aliás, não veio. Não veio quadro pequeno com esse pacote. Eu queria que tivesse vindo. Eu gosto desses pequenininhos aqui, ó. Eu acho eles super lindinhos. Uma boa adição, gente, também pro hall. Olha que perfeitinhos isso aqui. Uns quadrinhos irônicos de planta. De planta não, né? De fruta. Aquarelas de fruta. Olha que perfeitinho, gente, que já tá. E é isso, gente. Com poucas etapas, você faz o seu hall perfeito. Olha que maravilhoso. E já dá uma quebrada na sala também, né? A sala fica dividida em mais ambientes, ó. Tem a sala de TV, um hallzinho, uma sala de jantar. Não fica que você entra e já entra num quadradão imenso. Mas o hall é uma boa pedida, gente. Esse foi um vídeo patrocinado pelo Hall de Entrada. O melhor cômodo que você pode adicionar à sua casa. Antes da sala, adicione o hall de entrada. Tire a sujeira da sua vida. Deixe-a no hall de entrada. Tire a sujeira da sua casa. Tire a sujeira da sua casa. Tire a sujeira da sua casa. Tire a sujeira da sua casa.